Arriba a saia e o sequestro do Tonho Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tonho querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho, não vou comer gostoso Libera o Toi que eu lhe dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Meu amigo, eu não tenho condição de pagar isso tudo Dá seus pulos, meu pai Dez conto, cara Dez conto, pai Tudo bem, tudo bem Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi Então é meu amigo Eu vou pagar o resgato Eu vou pagar o resgato E do seu Toi, querido Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi Então é meu amigo Eu vou pagar o resgato Eu vou pagar o resgato E do seu Toi, querido Eu não quero polícia, pelo meio Que o zonco é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi Não vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo meio Que o zonco é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi Não vou comer gostoso Libero o Toi que eu te dou Descou Libero o Toi que eu te dou Descou Libero o Toi que eu te dou Descou Aí meu amigo, eu encontrei cara, eu achei o dinheiro Você achou, né? Na cozinha da onde, cara? Na lixeira rosa, hein? No bueiro, na ladeira? É, na lixeira rosa Na cesta cor de roupa Tudo bem, cara, tudo bem Vem, obrigado esse sequestrador Tchau, filho Tchau, nada, filha da filha Filho, filho, tchau Graças a Deus Libera o doi que eu te dou, desco 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 Libera o doi que eu te dou, desco